Essa manifestação de amanhã, ela terá participação de grandes líderes políticos? Quem vai subir no palanque, por exemplo, da Avenida Paulista, né? Há alguma expectativa, por exemplo, do ex-presidente Lula, ao lado de Ciro Gomes, não sei, ou outras lideranças políticas? Dá pra gente aí uma prévia, um spoiler do que vai acontecer amanhã? Lideranças políticas de todos os partidos serão bem-vindas, certamente, a este grande palanque. São Paulo deve realizar uma grande manifestação, mas todas as capitais brasileiras e muitas cidades do interior, há manifestações até quase que individuais, em alguns lugares as pessoas se colocam, fazem a sua parte. Eu não tenho essa informação acerca da presença do presidente Lula, mas eu mesmo acredito que o presidente Lula, o nosso ex-presidente, não tem certeza da sua participação na Avenida Paulista, mas tenho certeza da sua participação no apoio e reconhecimento a todos e todas, independentemente de partido que lá esteja. As nossas diferenças ficarão longe do palanque, longe das manifestações, porque nós temos uma questão em comum hoje, a Constituição e a democracia. Seguiremos os nossos debates, mas os nossos debates serão, neste momento, colocados no plano de vamos defender o Brasil. Inclusive, no espectro internacional, várias capitais mundiais, também brasileiros e brasileiras, se preparam para manifestações. Por último, eu acredito que nós não teremos, eu não acho que é um ato de número, eu não quero arriscar número, dizer, será grande, será assim, será assado, mas eu creio, até porque nós ainda estamos numa pandemia e as pessoas que querem a saída de Jair Bolsonaro, elas sabem o tamanho da preocupação que tem que ter com o vírus, que precisam ir de máscara, de álcool gel, muitas pessoas não têm dinheiro para o ônibus, muitas pessoas estão, há também um empobrecimento geral que dificulta o ir e vir das pessoas, vamos ser claros e claras. Agora, uma coisa é certa, as pesquisas estão indicando que Bolsonaro não pode continuar a presidência da República e nós não podemos brincar no enfrentamento a estes que estão no poder, até porque eles querem destruir o Estado, destruir o Brasil e nós precisamos resgatar o nosso país. A senhora, então assim, não está fechado ainda se o ex-presidente Lula vai ou não vai, isso não está certo, porque eu tinha entendido que ele não iria. Não, eu não tenho essa informação, eu prefiro até não adiantar, porque pode que seja um caminho ou outro, mas ele está muito atento ao que está acontecendo. E aí